Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula sobre Base Nacional Comum Curricular, Área de Ciências Humanas. A área de Ciências Humanas é uma das mais importantes para o desenvolvimento do aspecto cognitivo. Por quê? Porque ela vai estimular bastante várias áreas da cognição, como a memória, o pensamento abstrato, com as suas teorias mais complexas, principalmente nos anos finais do ensino fundamental e depois no ensino médio. Sua contextualização no espaço e no tempo permite ao aluno conhecer os mais amplos cenários teóricos. Então, como tem muitas teorias, isso vai exercitar o cérebro, exercitar a reflexão, o raciocínio. A diversidade humana é um dos temas centrais dessa área, assim como os aspectos históricos e espaciais dessas relações. O tempo, espaço e movimento são categorias básicas dos componentes dessa área e também o impacto das ações humanas em suas próprias relações e na natureza. Então, nós temos o tempo, objeto da história, o espaço, objeto da geografia e o movimento de ambos como objeto dos dois, dos dois componentes. O ensino de geografia e de história deve ser focado em práticas que estimulem o olhar crítico dos estudantes para o mundo, ajudando a construir autonomia e consciência social. Temas como ética, direitos humanos, valores, respeito ao ambiente e às pessoas, interesse pelas causas sociais e pela solução de problemas relacionados a elas, são constantes nas aulas da área de humanas. As habilidades desenvolvidas devem levar os alunos a pensarem nas diferentes culturas e sociedades em seus tempos e espaços. Então, trabalhar não só o conhecimento, promover o acesso do aluno às informações e a esse conhecimento, fazer com que o aluno crie o seu próprio conhecimento também, que ele seja um produtor de conhecimento. Tem muita leitura, tem muito debate, tem muita troca de ideias e troca de experiências também. Nos primeiros anos do ensino fundamental, o espaço biográfico será o foco das aulas de história e geografia, ou seja, a história do local onde o aluno vive, bairro, cidade, região, estado e também as características geográficas desse local. Essas aulas não devem ficar restritas ao espaço escolar, mas explorar o bairro, a cidade e as características geográficas e naturais desse meio. Essa abordagem privilegia o trabalho de campas, entrevistas, observação, o desenvolvimento de análises e de argumentações, de modo a potencializar descobertas e estimular o pensamento criativo e crítico. As aulas são muito focadas, por exemplo, na história da família, na história da cidade. É muito comum as aulas passeio para os alunos conhecerem o local em que eles vivem, principalmente se a cidade for grande, né? Às vezes eles ficam restritos só a um bairro ou a um condomínio. Então, os anos iniciais são para isso. O processo de aprendizagem é progressivo, partindo do micro para o macro, espaço físico temporal. Então, no primeiro ano do ensino fundamental até o nono, a gente vai partir da família, do bairro, né? E vamos expandindo as informações, as aulas, os conhecimentos para cidade, estado, região, país, para, nos anos finais, chegarem até o espaço global, o planeta todo. Isso em relação à história e geografia, né? Os componentes curriculares devem também estudar as relações humanas desses espaços e como o aluno se insere nessas relações, né? Então, qual é a sua posição dentro do seu local? Nós temos aí, ó, Ciências Humanas do primeiro ao quinto ano, do Instituto Singularidades, algumas questões sobre as aulas que serão dadas do primeiro ao quinto ano. Tem alguns exemplos, tem algumas explicações que eu acho muito válidas que vocês vejam. Tem o link aí, porque vai explicar direitinho o que eu falei sobre essa questão do espaço biográfico. Nos anos finais do ensino fundamental, a geografia e a história irão trabalhar com alunos as mudanças biológicas, psicológicas, sociais e emocionais da fase da adolescência. Temas mais complexos e abstratos são inseridos no currículo e teorias mais amplas, que envolvem o uso de múltiplas linguagens, debates sociológicos e antropológicos, questões sobre política, sobre economia, é situar o jovem na sociedade em relação às questões da sociedade, tanto geograficamente quanto historicamente. É muito importante, nesse contexto, que se desenvolvam habilidades voltadas para o uso da linguagem oral, escrita, cartográfica, estética, técnica. Por meio delas, torna-se possível o diálogo, a comunicação e a socialização dos indivíduos, condição necessária tanto para a resolução de conflitos, quanto para um convívio equilibrado entre diferentes povos e culturas. A gente vai ver no ensino médio que a BNCC vai propor o projeto de vida para os alunos, para que a escola trabalhe com esse projeto de vida, para ver se esse aluno vai querer fazer faculdade, vai querer fazer um curso técnico, ou vai querer ir direto para o mercado de trabalho. E a história e a geografia vão ter papéis, assim, fundamentais na elaboração desse projeto de vida. Como o aluno já entra no ensino médio, precisando fazer algumas escolhas, precisando já focar nesse projeto de vida, esses anos finais do ensino fundamental na disciplina de geografia e de história, vai ser muito importante que o professor trabalhe essas questões da posição do jovem dentro da sociedade, das dificuldades que os jovens enfrentam, para que ele já entre no ensino médio com alguma orientação. O objetivo é expandir as habilidades e a capacidade crítica dos alunos, ampliando suas perspectivas. Assim, o aluno irá enxergar o mundo com mais consciência social, ambiental e intelectual. Existe também, então, essa preocupação de se criar um cidadão, um cidadão responsável e um cidadão ético. Afinal de contas, já com 16 anos, eles começam a votar e participar ativamente da vida em sociedade, nesse sentido de tomar decisões. A geografia contribui para a formação da identidade, da qual faz parte a relação do indivíduo com os lugares, os costumes, os grupos sociais e tudo que compõe a paisagem que ele habita. Então, assim, a personalidade e a identidade social está relacionada ao espaço geográfico que a gente cresce, com o qual a gente interage. Então, os alunos devem ser estimulados a pensar espacialmente, desenvolvendo raciocínio geográfico, integrando as áreas de matemática, ciências, linguagens. Essa interação resulta em resolução de problemas envolvendo mudança de escalas, orientação, direção, medidas de distância. Nós temos aqui, nesse quadro, os princípios e suas descrições. Os princípios são aqueles princípios da geografia que o professor vai utilizar nas suas aulas. A analogia, que é um fenômeno geográfico, sempre é comparável a outros. A identificação das semelhanças entre esses fenômenos e também as diferenças, certo? A conexão, um fenômeno geográfico nunca acontece isoladamente, mas sempre interação com outros fenômenos, próximos ou distantes. Diferenciação, que é a variação dos fenômenos de interesse da geografia pela superfície terrestre, por exemplo, o clima, resultando diferença entre as áreas. Distribuição, exprime como os objetos se repartem pelo espaço. Extensão, espaço finito e contínuo, delimitado pela ocorrência do fenômeno geográfico. Extensão territorial, por exemplo. Localização, posição particular de um objeto na superfície terrestre, que pode ser absoluta, definida por um sistema de coordenadas geográficas, ou relativa, expressa por meio de relações espaciais topológicas ou por interações espaciais. E a ordem? Ordem ou arranjo especial é o princípio geográfico de maior complexidade. Refere-se ao modo de estruturação do espaço de acordo com as regras da própria sociedade que o produziu. O ensino do componente curricular, ele é orientado pela BNCC, como a gente está vendo. Todos os componentes curriculares têm as suas unidades temáticas, seus objetos de conhecimento, suas habilidades, suas competências que nós estamos vendo aqui. Isso vai auxiliar a preparar o currículo da escola, certo? Para a aplicação de cada um desses componentes. Agora, as aulas, as práticas, a maneira como tudo isso vai ser abordado, vai ser definido em conjunto com o professor, né, gente? Então, assim, nós temos aí os princípios norteadores de geografia. A BNCC traz a descrição, mas quem vai aplicar isso em sala de aula é o professor. Tudo isso tem que ser discutido na hora de fazer o projeto pedagógico da escola, para ouvir o professor de cada um dos componentes curriculares, para ver como cada uma dessas coisas vai ser incorporada no dia a dia ali das aulas, certo? Por isso que a gestão precisa ser uma gestão democrática, que ouça o professor, que ouça a família também e o próprio aluno. Na geografia contemporânea, os alunos devem dominar diferentes aspectos do espaço, tais como o território, o lugar, a região, natureza e paisagem. A identidade e a noção de pertencimento geográfico se formam baseadas nessas noções. A gente cria uma identidade, geralmente, com o nosso espaço geográfico, né? E as unidades temáticas estão divididas em o sujeito e seu lugar no mundo, conexões e escalas, mundo do trabalho, formas de representação e pensamento espacial, natureza, ambientes e qualidade de vida. Em todas essas unidades, deve-se trabalhar conceitos aplicados à realidade do aluno e à resolução de questões do cotidiano, assim como aspectos do exercício da cidadania. Para que se compreenda bem a situação geográfica como um todo, as unidades temáticas devem ser trabalhadas de forma integrada. Então, não vai ser trabalhado separado uma da outra, né? Você sempre vai tentar conectar uma e outra e sempre conectar essas unidades à realidade do aluno, à atualidade, principalmente nos anos finais, né? Do ensino fundamental, porque aí já vai preparar para o ensino médio. Nós temos aqui as competências específicas para o ensino de geografia, né? Utilizar conhecimentos geográficos para entender a interação sociedade e natureza e exercitar o interesse e o espírito de investigação e de resolução de problemas. Estabelecer conexões entre diferentes temas de conhecimento geográfico, reconhecendo a importância dos objetos técnicos para a compreensão das formas como seres humanos fazem uso dos recursos da natureza ao longo da história. Desenvolver autonomia e senso crítico para a compreensão e aplicação do raciocínio geográfico na análise da ocupação humana e produção do espaço, envolvendo os princípios de analogia, conexão, diferenciação, distribuição, extensão, localização, ordem. Então, assim, muitas pessoas não vivem sem um GPS. Outras já conseguem se organizar lendo um mapa, mas existem pessoas que não têm esse senso, né? De espaço, de direção, e aí uma falha no conhecimento geográfico, né? Desenvolver o pensamento espacial, fazendo uso das linguagens cartográficas e iconográficas, né? Como eu disse, de diferentes gêneros textuais e das geotecnologias para resolução de problemas que envolvam informações geográficas. Não significa que o uso de tecnologia seja errado, muito pelo contrário, a BNCC, como vocês sabem, vai colocar isso em todos os componentes, mas não ficar extremamente dependente, ó. Desenvolver e utilizar processos, práticas e procedimentos... Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível, fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. ...práticas e procedimentos de investigação para compreender o mundo natural, social, econômico, político e o meio técnico, científico e informacional. Avaliar ações e propor perguntas e soluções, inclusive tecnológicas, para questões que requerem conhecimentos científicos da geografia. Construir argumentos com base em informações geográficas, debater e defender ideias e pontos de vista que respeitem e promovam a consciência socioambiental e o respeito à biodiversidade e ao outro sem preconceitos de qualquer natureza. Agir pessoal e coletivamente com respeito à autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, propondo ações sobre as questões socioambientais com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários. Não só aqui na área de ciências humanas, mas em outros componentes, a gente observa uma preocupação com respeito, com a solidariedade, com a ética. Um respeito não só à natureza, ao meio ambiente, ao meio em que se vive, mas também às pessoas, às questões culturais, às questões materiais. E essa promoção do respeito faz com que o aluno aborde cada componente da BNCC também com respeito, porque você ter respeito pelo componente curricular faz com que você trate também com respeito os temas que ele traz. E a geografia traz muitos temas relacionados à atualidade, que às vezes são até polêmicos, mas ensina também a ouvir, a ouvir todos os lados da história, assim como a história vai mostrar vários lados de um mesmo fato. A disciplina de história faz com que a gente conheça o nosso passado. E conhecer o passado é fundamental para interpretar o presente. Quem estuda história indaga sobre o passado não só do ser humano, mas também de tudo que o cerca. A gente tem, por exemplo, animais que entraram em extinção. Você vai se questionar, mas por quê? O que aconteceu? O conhecimento histórico envolve cultura, subjetividade e ciência. No ensino fundamental, o componente curricular de história vai apresentar o passado dialogando com o presente. Para isso, as teorias e narrativas são usadas para dar contexto a esse passado e criar significado na atualidade. Portanto, o que nos interessa no conhecimento histórico é perceber a forma como os indivíduos construíram, com diferentes linguagens, suas narrações sobre o mundo em que viveram e vivem, suas instituições e organizações sociais. Então, você vai estudar ali um contexto histórico e dentro da história existe uma história. Existe a história de um povo, existem as histórias de cada uma daquelas pessoas ali, tudo para tentar explicar os fatos. Então, quando a gente vê, por exemplo, um objeto, uma caneta, por que nós usamos? De onde ele veio? Hoje, a caneta esferográfica é mais comum, mas antigamente se usava a caneta tinteiro. E qual foi a primeira forma de escrita? A gente vai interrelacionando isso, vai identificando, vai comparando, vai contextualizando e analisando os usos desse objeto e a evolução desse objeto ao longo da história, por que ele serve tanto para a humanidade e a influência que ele tem no dia a dia da humanidade. Vai estudar paisagens, lugares, construções, utensílios domésticos, ferramentas. Esses processos vão nortear os estudos dentro desse componente. Então, a comparação é algo importante na história, pois faz o aluno enxergar a diversidade e as diferenças culturais. Ele vai entender que existem outras formas de pensar, de agir, de interagir com o meio e seus objetos. Então, vai ver que uma pessoa aqui no Brasil toma banho de um jeito, na Europa às vezes é outro, por que tem uma influência cultural, do clima, do espaço geográfico. Então, assim, a contextualização das teorias e dos fatos se torna mais fácil, pois explica a realidade que o aluno vive e as outras realidades que às vezes ele não conhece. Então, pessoal, o componente curricular história, ele vai incentivar bastante essa questão de curiosidade, de investigação. Vamos ver as competências específicas, primeiro, para o ensino de história, no ensino fundamental. Então, compreender os acontecimentos históricos, relações de poder e processos e mecanismos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais, ao longo do tempo e em diferentes espaços, para analisar, posicionar-se e intervir no mundo contemporâneo. A gente vê que história aborda diversos setores da nossa sociedade, não só numa perspectiva diacrônica quanto sincrônica. O que quer dizer isso? Quer dizer, assim, que os estudos, eles variam no tempo e também no espaço. Compreender a historicidade no tempo e no espaço, relacionando acontecimentos e processos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais, bem como problematizar os significados das lógicas de organização cronológica. Mais ou menos o que eu falei aí, né? Uma lógica de organização cronológica é o que leva um acontecimento a acontecer, vamos falar assim. Então, uma coisa gera outra. Então, quando a gente pega a Revolução Francesa, por exemplo, o que desencadeou a Revolução Francesa? Qual que é o contexto? Ela não surge do nada. Um fato histórico não surge do nada, né? Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em relação a documentos, interpretações e contextos históricos específicos, recorrendo a diferentes linguagens e mídias, exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação e o respeito. Identificar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, culturas e povos com relação ao mesmo contexto histórico e posicionar-se criticamente com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Então, por exemplo, quando você estuda a Segunda Guerra Mundial, que a gente tem ali diversos povos envolvidos, você estuda a perspectiva de todos esses povos em relação à própria guerra, né? Sempre respeitando a ética, a democracia, analisar e compreender o movimento de populações e mercadorias no tempo e no espaço e seus significados históricos, levando em conta o respeito e a solidariedade com as diferentes populações, compreender e problematizar os conceitos e procedimentos norteadores da produção historiográfica e produzir, avaliar e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de modo crítico, ético e responsável, compreendendo seus significados para os diferentes grupos ou extratos sociais. Então, as tecnologias também aí presentes no ensino de história, como estão presentes em todos os componentes, usando as diversas mídias para os estudos, né? E procurando, assim, evitar fake news, esse tipo de coisa, sempre apurar o fato como, de fato, aconteceu, né? Então, a interpretação de um texto, de um objeto, de uma obra literária, artística ou de um mito, é outra prática importante e que desenvolve o pensamento crítico, exigindo observação e análise do objeto. Todos esses procedimentos levam o aluno a uma atitude historiadora, que ajuda a construir o conhecimento histórico, certo? Então, gente, é isso. Essa questão da curiosidade, da investigação, de apurar o que desencadeou tal fato e as consequências de tal fato, tudo isso é uma atitude historiadora que deve ser desenvolvida no ensino fundamental. Quando a gente vê as unidades temáticas, a gente percebe melhor a forma como a história é trabalhada na sala de aula. Nos anos iniciais, as unidades temáticas são o mundo pessoal, meu lugar no mundo. Então, vamos lembrar daquela questão do espaço biográfico, né? Que é utilizada ali na geografia e na história, assim, um tempo biográfico. Então, mundo pessoal, eu, meu grupo social e meu tempo, a comunidade e seus registros, o trabalho e a sustentabilidade na comunidade, as formas de registrar as experiências da comunidade, as pessoas e os grupos que compõem a cidade e o município, o lugar em que vive, a noção de espaço público e privado, transformações e permanências nas trajetórias dos grupos humanos, circulação de pessoas, produtos e culturas, as questões históricas relativas às migrações, povos e cultura, meu lugar no mundo, meu grupo social, registros da história, linguagens e culturas. Nos anos iniciais do Fundamental, na história, vai focar mais o Brasil e a história do Brasil, né? Desde o ambiente ali, o local em que a criança vive, em que a escola está inserida, até essa questão da colonização, da abolição e outros fatos importantes. Nos anos finais, as unidades temáticas são tempo, espaço e formas de registros, a invenção do mundo clássico e o contraponto com suas sociedades, você vê aí já um tema que não é só nacional, né? É se expandindo. Lógicas de organização política, trabalho e formas de organização social e cultural, o mundo moderno e a conexão entre sociedades africanas, americanas e europeias, humanismos, renascimentos e o novo mundo, a organização do poder e as dinâmicas do mundo colonial americano, lógicas comerciais e mercantis da modernidade, a organização do poder e as dinâmicas do mundo colonial americano, o mundo contemporâneo, o antigo regime em crise, os processos de independência nas Américas, o Brasil no século XIX, configurações do mundo no século XIX, o nascimento da república no Brasil e os processos históricos até a metade do século XX, totalitarismos e conflitos mundiais, a história recente, modernização, ditadura civil-militar e redemocratização, o Brasil após 1946. Então, a gente vê nos anos finais, a história intercalando a história do Brasil junto com outros fatos importantes que aconteceram, principalmente no Ocidente, né? e que acabaram entrelaçados também com a história do Brasil. Para terminar, eu falo um pouco dos procedimentos de ensino. Pela identificação dos eventos considerados importantes na história do Ocidente, África, Europa e América, especialmente o Brasil, ordenando-os de forma cronológica e localizando-os no espaço geográfico, desenvolvimento das condições necessárias para que os alunos selecionem, compreendam e reflitam sobre os significados da produção, circulação e utilização de documentos, materiais ou imateriais, elaborando críticas sobre formas já consolidadas de registro e de memória por meio de uma ou várias linguagens, e reconhecimento e interpretação de diferentes versões de um mesmo fenômeno, reconhecendo as hipóteses e avaliando os argumentos apresentados com vistas ao desenvolvimento de habilidades necessárias para elaboração de proposições próprias. A gente sabe que todas as áreas de conhecimento da BNCC têm muitos temas, têm muitos conteúdos que podem ser trabalhados, com a área de humanas não é diferente, então eu deixo um vídeo aí no final para vocês fecharem essa aula com um pouquinho mais de... um resuminho do que é a área de ciências humanas na BNCC relativa ao ensino fundamental. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve! Tchau!